2016, um ano que do ponto de vista internacional já não deixa grandes saudades, mas que em Portugal se revelou pleno de surpresas bem-vindas. A seleção venceu pela primeira vez um campeonato europeu de futebol e contra tudo o que os jogos da fase de grupos fariam prever. Foi uma vitória nossa, foi uma vitória de Portugal e sinceramente estou muito agradecido e muito satisfeito por esta multidão que aqui está. O português que porventura passou a dar mais cartas num dos maiores palcos internacionais acabou por ser António Guterres. Depois de vencer todas as votações preliminares, com larga maioria de preferência, acabou por ser eleito por aclamação secretário-geral das Nações Unidas, o primeiro português a ocupar o cargo. O ano de 2016 confrontou o governo de António Costa com o desafio de apresentar um orçamento de Estado que agradasse a várias partes, algumas europeias, outras do próprio arco governativo. Este, como sabemos, é só o primeiro orçamento desta legislatura. Mas este é também o primeiro orçamento em muitos anos que cumpre a Constituição. Mas o primeiro governo português de coligação à esquerda não se livrou do apelido geringonça. Paulo Portas criou a expressão, mas deixaria o partido que levou ao cargo de vice-primeiro-ministro. Saiu em lágrimas do Congresso que culminou com a eleição de Associao Cristas, enquanto dirigente do CDS-PP. Não é mesmo de excluir, como no Parlamento referi em novembro, que a geringonça venha a ser vítima da sua própria medicina. É a vida. Nem Paulo Portas, nem Associao Cristas, nem o líder do PSD encontrariam em Marcelo Rebelo de Sousa, um presidente alinhado com as críticas ao novo governo. A transição conturbada da direcção da Caixa-Geral de Depósitos seria também desvalorizada pelo presidente da República. Sabe que as pessoas mudam, mas as instituições fortes permanecem. O autodenominado presidente dos afetos tomaria posse a 9 de março, vez de rapper no bairro do Cerco. Aqui no bairro do Cerco, eu não me perco, aqui está Portugal. Eu despeço a gente para o presidente. E haveria ainda de apadrinhar o que foi um dos acontecimentos artísticos do ano, A coleção de Juan Miró, proveniente do antigo BPN, foi inaugurada no Museu de Serralves, no mesmo dia em que se anunciou que a coleção ficaria na cidade do Porto, a título permanente. O ano desportivo contaria ainda com o Benfica a ser tricampeão, a primeira vez desde 1977. Já a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos do Rio, de 2016, só viria a surpreender pela negativa. Portugal alcançou apenas uma medalha com o judo de Thelma Monteiro. Não podemos esquecer que existiram resultados muito bons de excelência e acredito que todos vão continuar a trabalhar e ultrapassar e superar as críticas destrutivas que existiram também. Mário Cruz, da agência Lusa, foi distinguido no World Press Photo, com o trabalho Talibés Modern Day Slaves, em que retratou crianças escravizadas em escolas no Senegal. O governo senegalês já assumiu o compromisso em realizar uma campanha que vai percorrer o país todo, de forma a alertar para o que se está a passar. 2016 foi também ano de verão quente. A onda de calor que varreu o país teve a sua já habitual repercussão em área ardida. Pouco habitual e, na verdade, até inédita, foi a dimensão dos incêndios na Madeira. Os fogos da segunda semana de agosto causaram três mortos, um ferido grave, destruição parcial ou total de 300 habitações, dezenas de desalojados e prejuízos avaliados em 157 milhões de euros. Este foi também um ano de muitas partidas sem regresso. Almeida Santos, presidente honorário do Partido Socialista, antigo presidente da Assembleia da República, faleceu aos 89 anos. O médico João Lombantunos morreu em casa, em Lisboa, aos 72 anos, depois de uma longa luta contra o cancro da pele. O histórico socialista e ilustre portuense José Lelo partiu também aos 72 anos e também vítima de cancro. Partiu também o Senhor Contente. Nicolau Brainer, ator, cantor, artista maior que a vida, deixou que a carreira de mais de 60 anos falasse por si. Um ano de vitórias, decepções, obras feitas, avanços e retrocessos contou com manifestações de várias cores, do amarelo das escolas com contrato de associação, ao verde e negro dos taxistas contra as novas tecnologias. Mas foi, sobretudo, o consolidar do novo ciclo político, cultural, desportivo e de muitas expectativas para 2017. do centro. Tchau! Tchau!